Para quem usa o transporte por aplicativo muitas vezes por semana, a ideia agradou. Eu acho interessante. Não é todo dia que a gente está afim de papo, né? Também você não conhece a pessoa, não sabe qual vai ser o assunto. Então eu acho bacana. Eu acho ótimo porque além das conversas tem a questão muito do som também, que às vezes eles colocam o som muito alto, a gente entra no carro e o som está alto e aí fica chato mesmo. Às vezes a gente está na correria, né? A cabeça cheia de problema e a gente entra no Uber e quer um pouco de privacidade e às vezes não tem realmente. Para alguns a opção a mais no aplicativo é totalmente dispensável. Não pagaria, não pagaria. A viagem passa mais rápido, né? Conversando passa bem mais rápido. A favor do bate-papo? Sim, a favor do bate-papo. Você pagaria mais por esse serviço? Não, eu gosto de conversar. Hoje em dia, em Goiás, existem duas opções de viagens. A mais barata e a Select, com um carro mais sofisticado. A novidade é a viagem Comfort, com uma opção que permite ao passageiro mordomias como espaço extra no carro, escolher a temperatura e até pedir para o motorista ficar em silêncio durante a viagem. A medida não chegou ao Brasil, que está em fase de teste apenas no Canadá e nos Estados Unidos. E o que será que o motorista de aplicativo está achando disso? Eu não sei não, viu? O povo Goiân gosta de conversar. Eu vou até chamar aqui um Uber pelo aplicativo e vamos ver, vamos conversar com esse motorista, saber o que ele acha da medida. Aqui, vou colocar que eu vou lá para casa. Vamos ver aqui. Já estou chamando. Aí, chega em três minutos. Onde será? Vamos lá então. A ideia é boa, tá? Eu acho que a ideia é boa porque oferece o conforto para o passageiro. Então, ele tem a opção de fazer a viagem tranquila, sem conversa, sem nenhuma interferência do motorista, né? Que é uma pessoa que ele não conhece, ele está recebendo o serviço ali e às vezes ele não quer conversar, pensando em negócios, em business, né? Então, ou em outras coisas, né? Eu acho que é interessante, acho que seria uma coisa legal. Ele é motorista por aplicativo há três anos e meio. É do aplicativo que tira o próprio sustento. O Dudu roda mais durante a madrugada e já foi testemunha de muita conversa. Às vezes entra o casal, está tendo um desentendimento e às vezes quer que você entre na conversa e é hiper desagradável você ter que se passar por uma situação dessa. Quem sou eu, né? Já teve que dar conselho? Já, já, já. Goiânia. Eu acredito que essa modalidade não deva chegar aqui na nossa capital, porque é uma coisa mais restrita. Eu acredito que se ela chegar a vir ao Brasil, ela deva vir primeiro a Brasília e São Paulo. Igual, São Paulo tem Uber, Cabify, que é diferenciado, ela dá um diferencial para o passageiro, ela tem mais opções, os carros são inspecionados, então é totalmente diferente. E ela não chegou a Goiânia ainda, ela tem Brasília, então cada região eles vão segmentando. Em qualquer lugar do mundo, com ou sem a opção Comfort no aplicativo, para o bom motorista, quem manda mesmo é só um. E quem manda realmente é o passageiro. Ah, com certeza, né? Ele é o meu patrão aqui, né? Ele que traz o meu resultado, o meu dinheiro. Ele que traz o meu dinheiro.